A coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura está praticamente parada. De três caminhões que a empresa Copesa tem aqui no município, apenas um está fazendo a coleta de lixo. Dois estão quebrados nos barracões. Nós procuramos hoje de manhã a empresa para saber como está a coleta de lixo e eles, segundo as informações, apenas um caminhão está fazendo a coleta de lixo. Como vocês podem observar, as lixeiras, enfim, já estão super cheias, lotadas e a população já começa a reclamar e questionar de como vai ficar essa situação aqui no município. Nós procuramos a superintendente da Saneron, a Simone Paes, que é responsável, enfim, pela Saneron, para saber mais sobre o assunto, de como vai ficar a situação da coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. Segundo a mesma, se encontrava em reunião, não pôde atender a nossa equipe de reportagem, mas, segundo ela, a partir da semana que vem, segunda ou terça, já terá uma nova empresa aqui no município de Rolim de Moura que irá fazer esse trabalho da coleta de lixo. Agora é aguardar realmente se essa situação vai se resolver e quando realmente isso vai acontecer. Se vai vir realmente outra empresa para cá e como vai ficar também a situação desses garis que já estão trabalhando na Copesa, se eles serão remanejados para essa nova empresa ou se vão ficar desempregados. Eis a questão e o que deixa muitos dos garis preocupados também, porque eles dependem, enfim, desse trabalho e correm o risco de ficar na rua e ainda sem receber.